Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para a aula da semana, tá? E essa semana vou trazer para vocês uma música que faz parte do contexto histórico da música brasileira. É isso mesmo, a música se chama Luar do Sertão. Eu fiz aqui uma pesquisa e encontrei 14 cantores que regravaram essa música. Então vocês podem perceber a importância dessa música para o contexto musical. E ela possui uma melodia maravilhosa e uma letra muito bonita. Eu espero que vocês gostem e que vocês possam praticar bastante aí, tá bom? Então vamos aí, não se esqueça de dar o seu joinha no final do vídeo e se inscrever no canal, ok? E essa semana nós iremos trabalhar a flauta com o violão nessa música aí, Luar do Sertão. Bora para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!